Música Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu tô aqui pra jogar estambulgaz, pessoal E bom, como vocês viram no título Hoje eu vim ensinar várias burlas pra vocês Pra quem não sabe burlas Aqui nos estambulgaz é corta os caminhos Tem corta caminhos, vários mapas pra vocês Eu vim ensinar pra vocês os corta os caminhos As burlas que eu sei fazer Muita gente vai falar, ah, já sabia disso Ah, já sabia, faltou uma, faltou outra Sim, gente, eu já falei que as burlas que eu sei fazer Bom, tem mais atualizações aqui que vocês não sabem Torneio, você pode estar ganhando diamante Então, quem quiser estar ativando o passe de ouro Que é aqui em cima que eu ainda vou ativar De 1200 diamantes, vocês podem estar jogando torneio que vocês ganham Aqui também vocês podem estar ganhando personagens Trocando personagens e tals E também meus novos personagens São esses aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês Raros eu tenho esses aqui, ó Pinguim Esses aqui, o panda É porque eu tenho esses dois Que esse é porque eu ganhei hoje Eu tô usando ele O nome dele é Tutahamuk Não sei falar E lendário eu também não tenho nenhum Mas eu vou conseguir Bom, gente, esses são os meus personagens Aqui também tem esses aqui, ó Os comuns, né E tals Mas vamos lá, né, galerinha Vamos lá que eu quero ver se a gente vai conseguir E dependendo do mapa Eu vou estar ensinando Dependendo de tantas burlas Pode ter três burlas em mapa Uma bule em um mapa E é isso Vamos lá, galerinha Deixa o seu like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Compartilha esse canal Pros seus amigos que querem É... Aprender burlas No Istanbul Guys Não sou muito boa no Istanbul Guys ainda Mas se você também quiser ser fera Que nem muitas pessoas Como os patrocinadores do Istanbul Guys Chaves e tals Vocês podem estar assistindo esse vídeo E compartilhando com seus amigos Pra estar aprendendo burlas aqui também Bom, gente É muito fácil fazer burla, tá Não é difícil nem nada Muita gente acha que é difícil Mas não é difícil Nesse mapa tem burla sim Só tem uma burla, se eu não me engano Muita gente sabe fazer mais burla do que eu Mas eu só vou ensinar as que eu sei Entendeu, gente? E deixa eu falar logo pra vocês Não garanto que eu jogue muito bem aqui Porque a minha internet não tá muito boa Meu ping está coisa E algumas vezes eu falo sinal vermelho A burla é aqui, gente A burla você vem assim, ó Você faz assim, dá o pulo e dá o dash, entendeu? Essa é a burla que tem nesse mapa Então já ensinei a burla pra vocês Não tem outra burla aqui nesse mapa que eu conheça Por enquanto não tem, né? Mas daqui a pouco surge Porque muita gente, né? Coisa Aqui o dash que eu vou fazer agora Só é, muita gente sabe fazer É dar o pulo pra cima Dar o dash pra o lado coisa Mas é isso, galerinha Já conseguimos passar aqui a primeira Já ensinei a primeira burla pra vocês E é isso Muita gente já sabia que essa burla existia Mas tem gente que também não sabe Então é isso Vamos pro próximo pra ver se tem burla Dependendo do mapa tem E outros não tem Nesse mapa também tem outra burla Que eu esqueci de mostrar pra vocês qual era Mas tem outra burla sim Se cair ele de novo eu falo pra vocês qual era a burla Pra não falarem que eu esqueci Tá, galerinha? Próximo mapa meu preferido É o bloco dash Muita gente fala que é o mapa preferido E é muito bom esse mapa Aqui não tem burla, gente Aqui é só você dar Sei lá Dar dash nos blocos que estão rachados Como assim? Vou mostrar pra vocês Ó Tem esses blocos que estão rachados Quando aparecer eu mostro pra vocês, tá? Aqui gente Aquele bloco que tá rachado lá no canto Esse aqui por exemplo Você dá o dash pra ele Que ele quebra Entendeu? E é muito massa o bloco dash Eu adoro muito esse mapa É meu mapa preferido O laser também é muito bom Então assim Eu uso meus mapas preferidos Aqui eu não tenho burla pra ensinar Na verdade tem burla sim É quando você vai cair Aqui eu dou o dash pra coisa Ai, perdi gente Mas aqui tem burla Que eu não ensinei pra vocês Vamos pra mais uma partida Que ainda eu vou ensinar Bastante burlas Dependendo do mapa pra vocês Ali no bloco dash Tinha uma burla Que quando o bloco ia Pra cima de você E você ia cair Você dava o dash pra ele E voltava pro Pro negócio Pra Pra A área de coisa, né? Mas infelizmente Eu não consegui fazer Porque O bloco me empurrou muito rápido Mas Se cair de novo O bloco dash pra vocês Eu ensino a fazer Esse tipo de burla Dependendo, né? O laser dash também O laser Alguma coisa também tem Essa burla aqui, gente Tem burla? Tem Tá? Tem burla também Mas eu não sei Se eu vou conseguir fazer Porque senão Eu posso acabar Caindo e morrendo aqui Eu deixo o pessoal ir, gente Entendeu? Porque A burla é o seguinte É só você ir Fazer isso aqui, ó Entendeu? Aqui, ó Deve ser aqui também Deve ser aqui agora Aí, beleza Dá aqui o negócio Dá o dash Ai, não Não acredito Nossa, eu vacilei muito agora Nossa Meu Deus Gente, eu vacilei muito agora Mas Beleza A gente já conseguiu Ali não tinha burla mesmo Não tem problema Então vamos pro próximo Pra ver se tem burla no mapa Mas ali eu vacilei, hein, gente Ali eu poderia ter dado o dash E ter ganhado Aqui tem burla Não, gente Acho que não tem burla aqui, não Mas eu vou ver Da corrida ou caminho, gente Eu acho que não tem Mas mesmo o mapa Não tendo burla, viu, gente Eu vou estar jogando pra vocês Até porque eu não vou Ai, não Minha pingue travou Até porque eu não vou passar o vídeo Só porque não tem burla, entendeu, gente Então é isso Aqui você dá o pulo Dá o dash Caso você vá cair Dá outro dash E já consegue passar Aqui você dá outra coisa Dá outro punrinho aqui Aqui você dá o pulo pra cá Que aí você já não perde tempo Que você já vai Andando, andando Aqui, se não me engano Não tem burla Mas Pelo que parece Não tem mesmo Até porque Eu não passo da mesma forma Aí aqui eu dou dash E, gente Muita gente fala Ai, nossa O que é dash? Dash, gente É quando você dá os dois pulinhos E ele vai pra frente Como todo mundo já faz isso, né Então Eu quero muito que caia um tal mapa Eu acho que é o mapa Ai, esqueci o nome do mapa Esse tem burla Sim, gente Eu espero muito que eu consiga passar esse Pra mostrar as burlas que tem nesse mapa Eu espero muito que eu consiga Aqui a primeira burla é o seguinte Você só faz isso aqui Você dá o pulo, dá o dash Dash é isso que eu acabei de fazer Dá o pulo e dá o dash de novo Aqui também tem outra burla Que é aqui pelo cantinho Ai, eu caí, gente Nossa, eu sou muito coisa Pra fazer essa burla aqui Ah, você vai pelo canto Já é uma burla, tá? Essa já é uma burla Que eu queria ensinar pra vocês Aqui também Esse tronco aqui não tem burla Porque esse tronco é aberto Aberto de burla Nessa parte aqui, entendeu? Aqui eu vou dar o... Aqui Eu vou vir pra cá Pra mostrar pra vocês A outra burla Aqui pela escada Você dá o pulo e faz assim Entendeu? E também tem essa burla aqui Que você dá o pulo pra cá E vem por aqui, ó Você vai perder um pouco mais de tempo Até porque eu vou perder Não tem problema, gente Mas a burla que eu queria ensinar Era essa daqui pra vocês, ó Então é isso Vamos pro próximo Pra ver se tem mais outra burla Que eu possa ensinar pra vocês Espero que vocês estejam aprendidos, tá, gente? Se vocês não aprenderam Eu posso fazer outro tipo de vídeo de novo De ensinar burla pra vocês Aqui é aquele mapa mesmo Não tem burla, né? Aquele foi o mapa que eu vacilei Mas é isso Vamos lá, né? Aqui não tem burla mesmo Aqui eu só vou... Vou um... Aqui foi o pulo que eu fiz Ai, gente, deixa eu ver Nossa, eu caí aqui Era pelo canto daqui, né? Mas tudo bem Também tem como você passar por aqui, ó, gente Por esse negócio Essas setinhas aqui do lado Vou tentar passar uma vez Pra ver se... Aqui você dá o burla, dá o dash E aí você já consegue Aqui eu não vou falar se lá de novo Melhor já passar, né? Conseguimos ganhar, galerinha Então vamos lá pro próximo Que eu quero ver se a gente vai ensinar Mais uma burla pra vocês Provavelmente vai ter parte dessa Porque tem vários outros mapas Que tem burlas Inclusive o mapa do parque aquático Que é o... Eu esqueci o nome do mapa Mas, inclusive, aqui ele tem Muitas, muitas e muitas burlas Que eu posso ensinar pra vocês Esse aqui já ensinei pra vocês, né? Então é isso Essa partida aqui eu não mostrei, gente Porque eu já era burla Então eu ia culpar muito tempo do vídeo Então vamos lá pro próximo Se eu já consegui passar aqui, né? Vamos ver o próximo Pra ver qual vai ser o mapa Que eu vou estar ensinando a burla pra vocês Espera muito que não seja Que eu tô pensando muito bem, né? Ai, não Esse mapa aqui tem muitas e muitas burlas Mas algumas eu não sei ensinar não, viu, gente? Perdão isso Mas algumas eu não sei ensinar não A primeira burla é aqui Você já pula pra cá Ai, eu já perdi Nossa, gente Eu sou muito ruim Mas a burla é aqui, assim Você faz assim, ó E vem pra cá Ai, você vem pra cá Pra cima E dá o outro pulo Que é a outra burla, né? Aqui não tem explicação Você faz só assim mesmo Ai, aqui tem a burla Que o menino ia fazer agora Que você faz assim Entendeu? Ai, você vem pra cá Eu só vou pular mesmo Porque sim, né? Senão eu vou morrer Ai, aqui eu faço o seguinte Eu venho pra cá Ai, eu já dou o outro pulo pra cá, né? É isso Pra cá Ah, não Meu ping, não Meu ping, não trave agora Por favor Tô ensinando a burla pro pessoal Próxima é pra cá Ai, não, gente Aqui é muito Eu não consigo fazer aquela burla ainda Eu ainda tô aprendendo Calma, gente Calma, tá? Calma Que eu também não sou profissa, não Bom, como vocês perceberam Eu não sou tão profissa Aqui eu ainda não sei fazer Mas então eu vou pela burla mesmo Que eu sei fazer Que é por aqui mesmo, tá, gente? Normalzinha Na minha perfeição No meu alcance, né? Aqui, ó Vou rapidinho pra cá O moço já vai ganhar Mas é isso Entendeu? Mas é isso As blusas que eu ensinei Foi isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Ensinei algumas blusas pra vocês Mas é isso